É o que tinha o DJ Pio, sabe que é tudo por igual Se pra uma vai ter pica Pra outra tem que ter pau Se pra uma vai ter pica Pra outra tem que ter pau É o que tinha o DJ Pio, sabe que é tudo por igual Se pra uma vai ter pica Pra outra tem que ter pau Se pra uma vai ter pica Pra outra tem que ter pau DJ Pio, cachorro louco Taca pica e fala tchau Se vir no endereço Tô uma ostentação de pau Se vir no endereço Tô uma ostentação de pau Se vir no endereço Tô uma ostentação de pau DJ Pio, cachorro louco Taca pica e fala tchau DJ Pio, cachorro louco Taca pica e fala tchau Se vir no endereço Tô uma ostentação de pau Se vir no endereço Se vir no endereço Se vir no endereço Taca pica e fala tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se vir no interesse Toma ostentação de pau Se vir no interesse Toma ostentação de pau Se vir no interesse Toma ostentação de pau DJ Pio, cachorro louco Taca pico e fala tchau DJ cachorro louco Taca pico e fala tchau Se vir no interesse Toma ostentação de pau Se vir no interesse Toma ostentação de pau E aí piranha Vou falar qual é da treta E aí piranha Vou falar qual é da treta Vai bater ou vai chupar Tu quer no cu ou na buceta E aí piranha, vou falar qual é a treta E aí piranha, vou falar qual é a treta Vai bater ou reche o pato, que é no cu, é na buceta Bateu, rancho, pato, quero cua na buceta Bateu, rancho, pato, quero cua na buceta